E aí, pessoal, tudo bem? Bora lá fazer uns exercícios de matemática? Então, agora nós vamos de progressão aritmética. Separei aqui dois exercícios bem diferenciados para a gente fazer juntos e aprendermos juntos também. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Considere que A, B, 3, C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos, essa progressão, é igual a... Então, pessoal, ele tem uma progressão aritmética aqui para a gente. Ele fala que a soma é igual a 8 e ele quer saber o produto. O problema aqui, pessoal, nesse exercício é que nós temos variáveis demais. De uma forma bastante intuitiva, o que a gente pode fazer aqui para eliminar essa quantidade excessiva de variáveis? É só pensar o seguinte. Eu vou trocar as três por uma só. Então, como eu tenho três aqui no meio, o que eu posso entender? Eu posso entender que o C, por exemplo, é 3 mais x. Certo? É 3 mais a razão. Da mesma forma, o B é o 3 menos a razão, que eu estou chamando de x. E o A é 3 menos duas vezes essa razão, que eu não sei qual é. Ok? Tudo isso, pessoal, é igual a 8, porque ele nos deu a somatória. Aí, aqui virou uma equaçãozinha, né? Verifique que aqui eu tenho x menos x, já cancelo esses dois aqui. Está meio... Deixa eu reescrever aqui. 3 menos 2x mais 3, eu já cancelei ali o x, mais 3. Isso é igual a 8, né? 3. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. 3, 3, 3. Isso mesmo. 3 mais 3, mais 3, vai dar 9. É, na verdade... Deixa eu ver aqui. 3 menos 2x, 3 menos x. Ah, está faltando um 3 aqui, ó. Desculpa. Então, deixa eu apagar aqui. 3 menos 2x, beleza. Beleza, mais 3. O x com x já cortou, mais o 3, que é o que ele já tinha nos dado, mais um 3. Isso é igual a 8. Muito bem, ó. 3 menos 2x, 3 menos x, x, cortei com x, mais 3, mais 3. Isso vai dar 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. O 12, eu vou passar para o outro lado, já que tem o 8. Então, vai ficar 8 menos 12, né? De maneira que eu vou ter menos 2x é igual a menos 12, mais 8, menos 4. Multiplico isso tudo por menos 1. Vai me dar 2x igual... Menos 2x igual a menos 4. Vai virar 2x igual a mais 4, porque eu multipliquei por mais 1. Já vou dividir aqui direto. x igual a mais 4 dividido por 2, que é 2. Então, a minha razão é 2. Aí fica tranquilo, né, pessoal? Eu tenho aqui A, B, 3 e C. Se a minha razão é 2, isso significa... Eu vou apagar aqui, tá? Opa! Não era isso que eu ia fazer. Vou apagar aqui as variáveis para a gente poder colocá-las. Se a minha razão é 2, significa que na frente do 3 eu vou ter 5. Antes do 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 1. E antes do 1, eu vou ter menos 1. Confere? Aí, ó, 5 mais 3, 8, mais 1, 9, menos 1, 8, que é exatamente a somatória que ele tinha nos dado. Então, tá certo. Só que o que ele quer é o produto. Aí é só fazer multiplicação, né, pessoal? É menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes 5, menos 15. O que nos dá a alternativa C de casa. Ok? Vamos agora à questão 2. Questãozinha esperta aqui. Olha só. Um grande triângulo equilátero será construído com palitos de fósforos a partir de pequenos triângulos equiláteros congruentes e dispostos em linhas. Por exemplo, a figura abaixo descreve um triângulo equilátero, ABC, construído com 3 linhas de pequenos triângulos equiláteros congruentes. A linha da base do triângulo ABC possui 5 triângulos equiláteros congruentes. Conforme o processo descrito, para que seja construído um triângulo grande, com linha de base contendo 200 e 1 pequenos triângulos equiláteros congruentes, é necessário um total de palitos igual a... Muito bem. Aqui ele deu o desenho para a gente e deu aqui também todas as opções. Vamos entender uma coisa. De bater o olho aqui, pessoal, a gente consegue compreender que há uma progressão. 1, 3, 5. Ele até coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos uma PA acontecendo entre os triângulos aqui. Uma PA. 1, 3, 5. O que significa o seguinte? O que significa que a sua razão é igual a... N não, né? Que a sua razão é igual a 2. Certo? E também, se você contar aqui, vamos contar quantos palitos nós temos aqui. 1, 2, 3. Certo? E aqui, cuidado para não repetir os palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar aqui. PA. Deixa eu colocar aqui um palitinho. Eu tenho 3, tenho 6. Então, eu tenho que ter 9 embaixo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. 9. O que indica que a minha razão é igual a 3. É a partir disso que eu vou identificar o que eu preciso para resolver o exercício. Tudo bem? Ele diz aqui que para que seja construído um triângulo grande com linha de base, ou seja, essa linha aqui principal, contendo 201 pequenos triângulos equiláteros congruentes, é necessário um total de palitos dele. E quer saber o total de palitos que vai ser necessário para construir um triângulo com uma base tendo 201. Então, eu vou precisar somar isso. Só que eu preciso de algumas coisas antes. Né? O que que acontece? Talvez vocês estejam ouvindo aqui o barulhinho do WhatsApp, mas liga não, tá? Que vai chegando coisa aqui e a gente vai fazendo mesmo assim. Então, é o seguinte. Nós precisamos primeiro, pessoal, entender aqui qual é o número de termos envolvidos nesse 201, né? Para saber isso, eu vou colocar aqui, ó, A201, né? Ou melhor, A, N. Tá. Quantos triângulos eu tenho aqui no primeiro? 1, né? Que é o A1, né? A, N igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. Então, eu tenho aqui N menos 1, não sei também a quantidade de termos, vezes a razão. Essa eu sei, que é 2. Eu estou envolvendo aqui os triângulos, certo? E aqui eu tenho 201, certo? 1 mais... Aí, eu faço aqui distributiva. 2N menos 2. Se você arrumar tudo isso aqui, ó, passa o menos 2 para cá, vai dar 203. Passa o 1 para cá, 203 menos 1 vai dar 202. Ou seja, 202 é igual a 2N. Isso vai me dar, se eu jogar o 2 dividindo aqui, vai dar que o N é igual a 101. O que significa isso, Eric? Significa que, nessa progressão aritmética dos triângulos, eu tenho 101 termos. Guarda essa informação. Ok? Agora, pessoal, eu preciso saber quantos palitos eu tenho aqui na base para que eu possa fazer a somatória e depois saber quantos palitos eu vou ter no total desse triângulo grande que ele quer, né? Então, como é que eu vou saber isso daí? Ora, eu vou colocar aqui que a quantidade de palitos, né? A quantidade de palitos, aqui, N201, né? Vai ser igual... O palito, o triângulo 1, lá em cima, eu sei que tem 3 palitos, certo? Certo? Vezes, aí, N menos 1 é 101, certo? 101, que são 101 termos, menos 1, 100. Vezes a razão, como eu estou lidando com palitos, é 3. E aqui é mais, não é vezes, né? 300 mais 3, né? Ou seja, o A201, ele tem 303 palitos. Essa linha de base aqui com 201 triângulos tem 303 palitos. Sabendo isso, que a linha de base desse triângulo grande tem 303 palitos, é só eu fazer a somatória. Aí fica fácil, né, pessoal? Você lembra como que era a fórmula da soma? Era A1 mais AN. Isso daí multiplica N, que é dividido por 2, né? E dá-lhe mensagem chegando para mim aqui, que o povo não tem muito o que fazer trabalhando, né? Toca mensagem na gente, né? Estamos lidando com palitos, certo? Então, a gente tem no A1, a gente tem 3. No AN, eu já descobri, eu tenho 303, né? Tudo isso aí dentro do parênteses, e eu tenho aqui 101 termos. Isso dividido por 2, né? E aí, eu vou usar a calculadorinha aqui para a gente ganhar um tempinho, né? 303 mais 3 vai dar 306. 303 vezes 101, 30906. Isso dividido por 2, 15453. 15453 palitos vai haver nesse triângulo grande de base de 201 triângulos, que é a nossa alternativa A. Ok? Espero que vocês tenham gostado e curtido o exercício interessante, né? E te vejo na nossa próxima aula, que vai ser de progressão geométrica, tá? Até lá. Tchau.